Olá pessoal, tudo bem? Sou a Cristina, aqui do Ateliê Cristina Maduro, e hoje venho trazer para vocês mais uma sugestão de ponto de tear. Eu já tenho alguns pontos aqui no tear, são trabalhos para iniciantes, também já tenho aqui como iniciar com franja, como iniciar sem franja, também como finalizar. Eu venho trazendo algumas sugestões. Aqui no canal, além de tear, eu também tenho tricô e crochê. Quero agradecer a você que já me acompanha, que já está aqui no canal comigo, e a você que está chegando agora, muito bem-vindo. Eu vou pedir a vocês que, se gostaram, deixe o seu comentário, o seu joinha, isso é sempre muito importante para o crescimento do canal. E se você que não é inscrito, se inscreva, se puder também compartilhar esse vídeo com os amigos, nossa, vai ser muito bom. Vamos lá, eu vou cortar aqui a franjinha. Como eu disse para vocês, eu já tenho um vídeo onde ensina a começar e a encerrar, mas eu vou fazer aqui. Boto esses dois fios aqui no dedo, giro, pego aqui e tiro. O que eu faço aqui, olha, é um nó de correr, porque eu preciso ajustar esse nó depois no trabalho. E aí, eu vou vir aqui e vou colocar. Como em todos os vídeos, eu faço aqui o trabalho e lá no final eu disponibilizo o gráfico do trabalho que eu estou fazendo. Vamos lá, então, começar esse pontinho aqui. Eu vou prender a linha, eu vou fazer com vocês e depois a gente vai disponibilizar o vídeo, tá? Lembrando também que eu tenho a postila digital para vender, se você tiver interesse, faça contato comigo através do WhatsApp, que eu te passo mais informações. Esse pontinho eu vou trabalhar girando, um sim, um não, mas girando aqui no prego. Cheguei aqui em cima, eu venho fazer esse. Como esse ponto é torcidinho, eu sempre, o ideal é que eu prenda aqui com o dedo para ele não escapulir, tá? Senão ele acaba escapulindo. E aí, aqui agora, esse processo de tirar é exatamente o mesmo. Eu sempre falo que eu gosto de tirar do meio para os lados, independente desse lado direito ou lado esquerdo. O que eu tenho muito cuidado sempre é para não virar o tear. Ele fica sempre nessa mesma posição. Então, aqui eu tenho essa setinha e esse numerozinho aqui, para me mostrar que o tear deve ficar nesta posição. Vou botar esse fiozinho aqui para baixo, olha que foi o que eu deixei para começar. Ele vai fazer parte aqui da franja também. E agora... Eu tenho esse aqui, vamos começar de novo. Girando. Até chegar aqui. Ele pode ser independente, par ou ímpar. Opa, viu? Viu como escapou ali? Ele pode ser par ou ímpar. Não faz diferença, tá vendo? Ele escapou ali. A gente prende assim com o dedinho, para não deixar ele fugir aqui da mão da gente, tá bom? E aí, aqui, o processo é o mesmo. Eu vou fazer um pedacinho e trago para vocês verem como fica esse ponto. Voltando aqui, então... Esse ponto, olha... Ele fica bem firme... Desenhado aqui no meio, olha. Tem um trabalho aqui desenhado. E a impressão que a gente tem é que ele é duplo, como todo o trabalho do TA. Aqui, como eu fiz uma amostra do ponto... Agora, pegando dois fios... Nós vamos pegar um daqui e um daqui. Passo aqui dentro para finalizar o trabalho. Repetindo para você, eu deixo aqui na descrição o link, onde ensina exatamente como tirar o trabalho com franja e sem franja. Mais explicadinho, tá bom? Pego aqui, olha. Os dois fios, passo aqui por dentro, para ir finalizando. Ele prontinho, fora do TA, né? Com franja dos dois lados. E aqui nós temos o gráfico do ponto. Essa parte que tá... Essa parte escura são os pregos. Essa parte da linha completa é a parte que eu vou até o final. A parte pontilhada é a que eu volto com o trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Sempre lembrando para vocês que ela é sempre preparada com muito carinho. Para que chegue até vocês. Então, se puder deixar aí o seu joinha, o seu comentário. Isso é sempre muito bom para o crescimento do canal. Um beijo grande e até a próxima videoaula.